Oi gente! Estava eu aqui afim de gravar um vídeo de maquiagem Só que chega de maquiagem neutra ou em tons quentes ou rosinha ou com um douradinho Porque eu só tô fazendo maquiagem desse jeito aqui Então eu quis trazer uma coisa diferente Uns anos atrás eu fazia uns passo a passo de maquiagem lá no blog Fazia, e eu amava fazer umas maquiagens coloridas assim Amava misturar as cores das sombras Porque foi numa época que tava no auge daquelas paletas de sombra 3D Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu vou até deixar umas fotos aí Eram umas paletas, gente, que vinham todas as cores do mundo E aí a gente amava inventar, fazer coisas diferentes com essas sombras E eu já fiz um vídeo aqui no canal reproduzindo uma maquiagem antiga Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui pra vocês Só que era um olhão preto esfumado com batom vermelho Eu falei, não, eu quero uma coisa mais assim, mais desafiadora Eu acho que esse aqui foi até desafiador demais Então hoje eu vou fazer esta maquiagem aqui pra vocês Vou deixar todas Gente, será que tem como reproduzir e fazer dar certo? Porque eu tô olhando aqui, eu misturei uma sombra prata, roxa, rosa, verde Esfumar que é bom a gente não esfumava Gente, mas a gente olha assim, nossa, será que tá legal? Mas pra época era top, entendeu? Pelo menos eu achava Então, a ideia é fazer o quê? É reproduzir essa maquiagem só que de uma forma mais atual, né? Eu quero tentar fazer ela de uma forma que fique realmente bonita pros dias de hoje, né? Uma forma que eu vou achar bonito Porque às vezes o que é bonito pra mim pode não ser pra você, né? Então vai muito do seu gosto também E é aquele negócio, né? Talvez ano que vem, daqui uns anos Eu vou ver essa que eu vou fazer hoje e já vou falar Não, não gostei É desse jeito, né? A maquiagem Mas, então vamos lá Não sei nem por onde que eu começo Na época eu nem corrigia a sobrancelha Nem preparava a pele e tal Eu acho que mesmo assim eu vou deixar pra fazer a pele depois Eu vou só corrigir as sobrancelhas e já volto Tcharam! Voltei, corrigi a sobrancelha e apliquei um corretivo pra recortar a sobrancelha E também pra fazer uma base aqui pras sombras Porque como a gente vai usar sobra colorida Se aplicar um corretivo, um primer assim no olho ajuda a fixar mais E eu vou deixar pra fazer a pele depois justamente por isso, né? Porque a sombra colorida pode cair aqui e sujar a pele Gente, eu ia começar pela sombra prata Só que eu acho que eu vou começar pelo esfumado roxo e rosa Eu lembro que eu gostava de começar pelas sombras claras Depois ir fazendo as escuras Porque eu não tinha o costume de esfumar muito Tá, eu vou começar pela sombra rosa Vou pegar este tom aqui E aí eu vou marcando o meu côncavo com este rosa choque Isso aqui tá sendo realmente um desafio Porque hoje em dia eu jamais iria pensar em misturar rosa com roxo, verde, prata, sabe? Então o legal é que eu vou tentar fazer uma maquiagem que fique legal Com cores que eu não ia pensar em usar hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia eu gosto mais de sombra marrom, rosinha, dourada e tal Agora eu vou pegar a sombra roxa A maquiagem que eu fiz na época era com sombra colorida, só que metalizadas Assim, elas tinham um brilhinho Essas aqui são mate, que eu acho que fica mais bonito Só que, não sei, talvez eu coloque alguma sombra metalizada aqui depois E vou aplicar o roxo aqui no cantinho Nossa, esse roxo é muito roxo E aí eu volto com o pincel aqui sujo de sombra rosa Esfumando aqui em cima Voltei Gente, tô pensando que eu levei um número Mas vamos lá, vai dar certo A próxima sombra a ser aplicada aqui é uma sombra prata Eu tentei achar uma mais prateada Mas a maioria puxava por um tom mais douradinho A mais prata que eu achei aqui é essa Mas eu acho que vai dar certo E aí eu vou aplicar aqui assim, no início do olho Até não muito na metade do olho A hora que eu vou chegando aqui no meio do olho Eu vou indo com a mão bem leve Pra criar tipo um esfumado aqui entre essa sombra Pronto, apliquei o prata E até aqui tá indo tudo muito bem Até que chega o momento que tem que pôr uma sombra verde aqui, ó, gente Eu vou usar essa daqui Porque eu vi que o tom que eu usei era tipo um verde água, assim Eu acho que esse daqui vai dar certo Aí aplica aqui em cima da sombra prata Oxe, não tá ficando nem verde E deixa um pouquinho da sombra prata aparecendo ainda aqui Hum, até que ficou assim Tem que ver a hora que terminar tudo, né? Essa maquiagem eu acho que eu fiz em 2012 ou 2013, por aí E agora eu vou vir com um delineador preto fazendo uma ponta de gatinho Eu fiz uma ponta de gatinho bem leve, quase que nem era um gatinho Mas aí eu vou fazer como eu costumo fazer hoje em dia mesmo e já volto Tcharam! Gente, fiz um delineado mais grossinho Porque eu acho que combinou com a maquiagem Que deu certo Porque como já tinha muita cor Aí o delineado preto acho que dá um destaque, assim E agora eu também vou aplicar cílios Na outra maquiagem eu só apliquei máscara Só que eu acho que os cílios vai dar um chance Então vou aplicar e já volto Tcharam! Apliquei os cílios e apliquei também já a máscara Reforcei o delineado pra tampar o branquinho da cola dos cílios Pra pele vou usar esse serum aqui da Ruby Rose Regulador de oleosidade Eu tô gostando de usar ele ultimamente E a base eu vou usar essa mate da quem disse Berenice É um pouco mais difícil aplicar a base depois que você já fez o olho Que a gente fica com medo de estragar e tal, de borrar Então eu venho com um pincel menor Pra espalhar a base aqui perto da sobrancelha e tal E agora eu vou usar esse corretivo HD Da marca Absolute New York Agora eu vou aplicando um pó Pra selar tudo isso Aqui abaixo dos olhos Eu tinha aplicado um lápis preto Então eu vou vir com uma sombra marrom E vou aplicando aqui abaixo Contorno do rosto, como de costume Glush, vou usar um tom mais laranjinha Iluminador O batom que eu usei na época era um rosinha Eu acho que ele tinha até um brilhozinho assim Só que eu acho que vai ficar mais bonito se eu passar um nude Esse é o nude cacau da quem disse Berenice E tá pronta a nossa maquiagem inspirada na minha maquiagem de 2012 Ou 2013, não sei Enfim E aí gente, o que vocês acharam? Ficou uma maquiagem assim Pra você se inspirar, né? Dá pra você, ao invés de aplicar esse rosa muito forte Você pode usar um marronzinho, né? Que fica algo mais neutro Mas eu gostei bastante desse verde aqui no cantinho Vocês acreditam? Quero fazer mais maquiagens usando sombra verde Gostei Me conta aqui nos comentários qual maquiagem você gostou mais Essa atual, né? Ou a de antigamente? Me conta aqui o que eu quero saber Um beijo e tchau!